Música Amigo meu, amiguel, vai jogar na poeira até que tem muito laxão Amigo meu, amiguel, vai jogar na poeira até que tem muito laxão Amigo meu, amiguel, vai jogar na poeira até que tem muito laxão Amigo meu, amiguel, vai jogar na poeira até que tem muito laxão Amigo, meu amigo é Amigo, meu amigo é Talvez você não soube Veja só o que aconteceu Talvez você não soube Veja só o que aconteceu